Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que 100%. Rapaziada, é o seguinte, esquibe de toaletes, o episódio 58 saiu e nesse episódio aí tivemos muita coisa acontecendo. Foi aparecer o Speakman pistola da vida derrotando todo mundo no cenário, o cameraman titã chegando e sem entender nada do que tava acontecendo porque o cara tá muito poderoso. Tivemos também a aparição de nova variante de inimigo nesse novo episódio também e também alguns easter eggs como Londres sendo o episódio dessa vez agora e também o criador da série aparecendo aí. Muita coisa legal apareceu no episódio 58 e a gente tá na expectativa dos próximos episódios que podem chegar a qualquer momento. Lembrando que eu vou trazer aqui spoilers para vocês, sempre que ocorrer algum spoiler eu vou trazer para vocês nos próximos episódios relacionados ao episódio 59 e demais episódios da série. Então, já que a gente tá esperando aí o lançamento do episódio 59 original, hoje eu decidi trazer aqui fanmates de esquibe de toaletes relacionados ao episódio 59. Vamos ver como é que a comunidade de esquibe de toaletes está reagindo a esses últimos episódios e o que eles estão criando em cima desses novos episódios aí. Então, vai ser uma novidade tanto pra mim quanto pra vocês. Se vocês gostam e não se inscreve no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Sempre que surgir alguma coisa eu vou trazer aqui, principalmente os spoilers. Mas já aviso, os spoilers sempre são algumas imagens, então são vídeos menores que eu vou trazer relacionados aos spoilers dos próximos capítulos. Então, vamos aqui para o vídeo de hoje. Bom, eu já estou aqui com o vídeo que a gente vai assistir. Lembrando que o vídeo original vai estar na descrição para vocês estarem conferindo tudo e não perder nada. Vamos lá, começando agora. Cara, o andado dele, que coisa esquisita, velho. Olha, o que é isso? Uma TV woman diferente, só que não é TV, é uma caixa de som, só que é uma mulher. Quem fez isso? Caraca, mano, parece o TV Man Titã, só que modificado, né? Salvou a vida dela. Rapaz, esses episódios estão ficando susos, hein? O atel general deles aí, vários cameramen aí discutindo o que vai acontecer. Chegou o outro um pouco mais apressado, avisando alguma coisa do que aconteceu. Tá, isso aqui parece muito com o episódio 50, quando eles estavam sendo invadidos lá. Quer ver o TV Man Titã? Cameramen Titã chegou ali com... Pensei que tinha sido ele que tivesse arremessado. TV Woman, não é a TV Woman, cara. Essa daí tem umas caixas de som, não é a mesma personagem. Como é que ela detonou com os caras, mano? Caraca, que da hora, velho. Que isso? Oxe, esse é diferente, mano. Parece o Mr. Beast. É ele! Os caras meteram o Mr. Beast aqui, cara. Como assim, mano? O cara tá um traidor, mano. É traíra, velho. Traidor, velho. Traidor, velho. Pega. Isso tá parecendo um episódio de Breaking Bad. Ah, não. Vai trair geral ali. Vai atirar no cara de costas. Caraca, eu... Mas, meu Deus do céu. Mas, meu Deus do céu. Olha o Cameraman do Titã aí. Cara, uma coisa que eu reparei é que eu não sei se ele vai voltar com o martelo gigante dele no episódio 59 e em diante. Cara, esse que foi destruído no episódio 57. Vixe. Tome. Cara, eu lembro de eu ter assistido um vídeo que tinha esse outro, mano. Se eu não me engano, ele tá com parasita. Coisa bizarra. Ah, conseguiu salvar ele. O parasita aí ia pegando ele, mas aí o Cameraman chegou lá salvando ele. O que que tá acontecendo? Ah, legal. Esse cara tá moderno, cara. Ainda tá usando o monitor de tubão, mano. Tá trocando de mão. Tá. Alguma coisa daí. Ah, os caras tão invadindo a base. Vem na hora que tão consertando ele. Nossa. Aquele... Aquele... Skibri que apareceu no episódio 57. Ué. Cara, é porque eu não sei mexer em Gmod. Senão eu ia preparar uns vídeos legais aí, mano. Pra vocês. Infelizmente, eu manjo muito pouco de... De... De Gmod. Eita. Cara, que bicuda. Sabe o que que eu gosto nessas fan-made? É que elas são mais claras. A imagem delas são melhores, assim. A imagem do original é muito... Muito suja. Poluída. Sei lá como é que eu digo pra vocês. Aniversário dele. Olha aí, ganhando um presentinho. Um presentinho pro amiguinho aí. Musiquinha de aniversário aí, mano. Bolinho. Chocolate com recheio de chocolate. Um aninho de vida aí. Desde quando foi construído. Aí esse negócio tá ficando esquisito. Sinceramente. Tá? Eu tô acostumado com esses bichos metendo porrada pra cima e pra baixo. Quando eu vejo essas coisas, é estranho demais, mano. Lá vem ela. Chegou... Aquele seu amigo que gosta de te chamar atenção nas festas. Esse é esse seu amigo. Olha o que que ele trouxe. Uma minhoca num vaso. Cientista. O esquivir de cientista que constrói aí os bichos. Nessa época aí o Spikman tava sendo... Ahn... Possuído? Pelo parasita? Infectado. A palavra correta. Spikman sendo analisado. E agora? O que acontece? Ele viu. Ele viu. Ele viu. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. O cameraman de tanto chegou ali. Ela transportou ele. Ela transportou. Ué. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Caraca, eu pego... Pegou um Megazord, mano. Mano, tá parecendo aquele negócio de... Plants vs Zombies. Plants vs Zombies. Bateu nostalgia. Que saudade, cara. Adorava. Ainda gosto, mas não jogo. Plants vs Zombies 1 e 2. Tem muitos vídeos sobre Plants vs Zombies aqui no canal. Viu? Muitos e muitos. Já fiz muitos vídeos sobre eles. Tem bem 200 vídeos, mano. Ah! Ué? Morreu. Por que como não queimou o outro nessa subida aí? Ah! Aqui é aquele caso de romance lá da TV Woman. Só que às vezes é na TV Woman, né? Essa aí é aquela sniper que atira com o negócio que sai da parte de trás, né? Ok, então. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Essa fan-made aqui de Skib de Toiletes. E espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui no canal, procurarei trazer com mais frequência aí. Pra gente estar assistindo. Se vocês tiverem alguma recomendações de vídeos, fan-made de Skib de Toiletes, também estarei trazendo. Até mesmo fazer em formato de shot é uma opção. E quando sair o novo episódio 59, original, é claro que eu vou fazer aqui. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. Abraço, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.